Esse tricolor retorna ao São Paulo, Oreruela fora, e camisa 9 é dúvida. Não fique de fora. Não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor. Já se inscreva agora no canal, e ative o sininho das notificações. Aqui a notícia é sempre direto ao ponto. O camisa 9 se recupera das dores que o tirou da vitória contra o Santo André, e Natan foi a grande novidade do último treino antes do duelo com o Red Bull Bragantino. Após ter ficado fora da vitória contra o Santo André, no último domingo, Caleri ainda é dúvida contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. Entretanto, uma das maiores novidades do São Paulo no último treino antes de enfrentar o Massa Bruta foi a presença de Natan, que retorna ao clube após período de empréstimo no Coritiba. O lateral-direito pode ser opção no lugar de Oreruela, que embora tenha sido importante contra o Ramalhão, não apresentou um bom desempenho nos últimos jogos. Sem Igor Vinícius e Rafinha, que tratam lesão, o tricolor está defasado na posição. Natan chega justamente para repor as baixas, e impedir que o elenco de Senna dependa somente de Oreruela. Caso seja regularizado no bid antes da partida, Natan pode estrear. E aí torcedor, qual sua opinião? Natan é um bom reforço na lateral? Deixe sua opinião nos comentários. E fica ligado. Logo mais, voltamos com mais novidades do São Paulo, aqui em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Porém? Beijo. E aí E aí E aí Obrigado.